Maria é uma baby da zona Todo homem que lhe vê se apaixona Eu tenho coração de pera, mas com ela não aguentei E quem seria minha namorada, juro que eu nunca contei Mas agora é love daqui pra lá Love daqui pra lá Agora já sabem que eu tô a amar Sabem que eu tô a amar E eu rendo com o comportamento dela Vivemos tipo estamos na novela E a felicidade que ela trouxe no meu coração Só faz me dizer Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria Eu vou morrer de amor Amor Vou morrer de amor Amor Vamos só se amar Se amar Até o amor nos dar um prêmio de gratidão E se decidires me deixar Não tenhas nenhuma dúvida Que eu estarei na solidão Já te tem A chave do meu coração Com cadeado dele E no dia que tu devolveres pra mim Eu vou tá maluco Colocaste uma venda nos meus olhos Mas eu tô a ver bem E se essa morundrinha é mulher Eu juro que eu vou ficar de luto Oh Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria Eu vou morrer de amor Amor Vou morrer de amor 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 Purchase your tracks today